Oi gente que é a emissora, muito bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazendo vocês mais um murder aqui no canal Porque todas as vezes que eu trazia murder era com algum convidado E eu prefiro jogar o murder sozinha, porque eu quero que seja eu, vocês, vocês e eu prontos pra matar os caras Porque eu gosto de ser assassina, eu gosto de jogar o murder sendo assassina, cara E vai ser muito da hora, mano, vai ser muito massa Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias, às 14 horas aqui no canal E lembrando que às 18 horas tem vídeo lá no canal de vlogs, velho Se você ainda não é inscrito no canal de vlogs, tá aí na descrição Mano, o canal tá chegando a quase 6 milhões E esse daqui tá quase chegando a 1 milhão Então manda o canal pra geral pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos, fechou? E não se esqueça do meu livro, o Diário de Bibi Tá disponível em todas as livrarias do Brasil, galera Todas, todas, todas Quero ver geral comprando o livro, o Diário de Bibi E mandando foto com o livro, tá ligado? Eu fico muito feliz quando eu vejo foto de vocês com o livro E última vez, o muito importante É que eu fui indicada em duas categorias dos meus prêmios NIC 2018 Juro sim, rapaziada E pra você votar em mim Mano, é só a categoria canal do YouTube favorito E gamer do ano Gamer do ano, rapaziada Exatamente Então, velho Mano, vota em mim O link tá aí na descrição pra vocês votarem nas duas categorias E vocês também podem votar pelo Twitter usando as hashtags Usando as hashtags MPN E Bibi Tato E também a hashtag Bibi Tato Gamer, tá bom? E é isso E aí pelo Twitter a gente pode twittar quantas vezes você quiser E cada tweet vale um voto E o bom que você já pode votar nas duas categorias de uma vez Então vamos entrar na partida E eu já volto Porque hoje eu vou ser assassina Vamos aqui, papai Pronto, rapaziada Entrou na partida E eu tô de assassino, velho Tô de assassino Então vai ser uma missão muito complicada, né? Porque eu tenho que matar os caras E, velho Vai ser difícil Eu tenho que tomar muito cuidado Porque se o outro reparar Eu vou morrer E vai ser feio, velho Tem um cara já aqui, ó Eu quero ir atrás dele, ó Peraí Deixa eu ir atrás dessa menina aqui Ai, o duro é que ela tá Ela tá O duro é que ela tá Ai, tem que sair de perto das pessoas que morreram Tem que sair de perto Senão eu vou saber que sou eu Ele sabe que sou eu Ele sabe que sou eu Esse que é o pior, mano Eu preciso vazar Porque quando os caras veem que eu tô Que eu tô Ai, mano Se o cara veem que eu tô perto de um nick Que tá vermelho Ferra tudo Ferra tudo Que eles vão descobrir Mano, essa bibitata é fake Tá todo mundo falando que eu sou fake, mano E aí, parça? Eu vou te matar, parça Você não vai sair de longe de mim, não? Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai todo mundo morrer Pronto Tem que sair de longe do sangue, mano Mano, tem sangue por todo lugar Eu sou a verdadeira assassina Nossa, matei Aqui, aqui, aqui Não 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 Tá tirando em mim Foge Foge, bebizinha Foge Até minha Até minha faca voltar pro meu corpo, velho Fugir, viu? Cadê minha faca? Calma, não precisa da minha faca, rapaziada Porque o cara já sabe que sou eu Mano, 10 segundos, velho Caraca, não para de dar tempo Pronto Prontinho A faca tá de volta com o assassino Ele sabe que eu tô ali Toma Toma Consegui matar o cara que tinha arma E agora você Não Ele vai pegar a arma Ele vai pegar a arma Ele vai pegar a arma Ele pegou a arma Peguei de volta Peguei de volta Não 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 Vai pegar a arma Tá todo mundo de arma agora Esse que é o problema Esse que é o problema Só vou ganhar Eu e mais um cara Se eu matar mais um cara Eu venço Cadê esse filho da mãe? Cadê Este filho da mãe? Tá por aqui, né? Tá por aqui, né? Tá por aqui, rapaziada Ai, eu não posso passar Por cima do bagulho Por que tá tendo tempo, velho? O que é esse contador de tempo? Eu tô ficando com medo Vai Eu quero matar a pessoa Só que eu não sei onde o cara tá Mano, eu vou teleportar Eu vou teleportar Eu quero saber onde você tá, parça Eu quero saber onde Ali Achei Achei Agora é a hora da vitória Será que ele tá de arma, velho? Tô com medo que ele esteja e eu morro Volta aqui, parceiro Volta aqui, parcerígeno Mano, o cara tá fugindo real de mim Aqui, aqui, aqui Ele já tem arma, mano Não é possível Ele tá deixando coisa pra trás Toma! GG, rapaziada Consegui matar 15 pessoas Foi uma partida épica, mano Já merece o like de vocês E agora na próxima Tomara que eu venha de detetive, velho Porque aí eu que quero matar o murder Rapaziada, entrei aqui em outra E sim, eu tô de detetive E esse mapa é um mapa bem da hora Pra ser detetive Porque dá pra ver o murder, tá ligado? Dá pra ver Então eu tenho que ficar muito esperto Porque os murder Nossa, mano Tô com muito medo de verdade Que é o murder Tô achando que esse cara já Que ele tá indo atrás de mim Já tá indo atrás de mim Eu sou detetive, cara Não me mata, por favor Sai fora Sai fora Tô muito esperta, viu? Tô muito esperta, viu? Vamos que vamos O cara tava tentando me dar fragmento aqui Só que eu já dei aviso pra ele Que eu sou o murder Então eu não preciso de fragmento Eu sou o murder, não Eu sou o detetive E, mano, eu acho que o murder ainda não matou ninguém Pelo que parece, né? E eu tô com medo disso Porque a qualquer momento ele pode matar Porque vai que o murder é um inscrito E tá me procurando Sai, por favor Não me mata, cara Por favor Por que que tá todo mundo correndo atrás de mim, velho? Eu não venho atrás de mim, amigos Sai Eu tenho arma já Tenho arma já Eu não preciso de fragmentos, pessoal Mas, mano Para de vir atrás de mim Eu quero encontrar um murder Calma Será que é o... Mano, será que o murder tá por aqui, velho? É porque eu tenho que ficar muito esperta, velho Acho que tá rolando uma treta ali na frente Acho que tá rolando uma treta Não, não tá rolando treta nenhuma O murder não mata ninguém É o murder mais cagão de todos os tempos Mano, após que é inscrito E ele tá vindo atrás de mim Eu vou ser a primeira pessoa que ele vai querer matar Sai de perto Ai, meu Deus Esse cara aqui tá me escutando Esse cara aqui tá me assustando muito, viu? Sai, mano Tá todo mundo aqui me seguindo Para de me seguir, rapaziada Para, rapaziada Preciso... Meu Deus Meu Deus Como assim? Quem ganhou? O Juarox matou Quem é o Juarox? Juarox matou o murder Meu Deus Provavelmente foi inscrito, mano Meu Deus do céu Vamos que vamos Que... Vamos pra próxima partida Pronto, rapaziada Tentei mais uma E eu vim de detetive de novo Porque, mano, eu quero Eu quero matar o murder Entendeu? É legal eu ganhar Porque o amigo matou o murder É, só que eu quero matar o murder E eu tô com medo Porque a galera fica me seguindo E a qualquer momento Algum deles pode ser o murder E cagar tudo Mas calma Ok Tô com medo De onde possa estar o murder Mas tô de olho, parça Você não vem atrás de mim, parça Que eu sou a própria detetive Calma aí Mano, eu tô com muito medo É muito tenso esse jogo Porque você não sabe quem é o murder E o murder pode estar do seu lado E você não sabe Será que o murder já tá matando as pessoas? Será? Olha, o sol tá aparecendo E indo embora Que que é isso? Mano Mano, tá muito estranho Ninguém se mata nesse jogo Você Ninguém Ninguém se mata, galera Não Matei o murder Eu vi ele com a faca na mão e matei Meu Deus Que susto O cara tá vindo me matar, velho Nossa, que safado Você acha que ia me matar? Você realmente achou que você ia fazer isso? Mano, foi por muito pouco, rapaziada E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, se você gostou Mete o dedo no like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tem vídeo todos os dias 14 horas aqui pra vocês E às 18 horas lá no canal de vlog Tá bom? Não esqueça do meu livro O Diário de Bibi Tá disponível em todos os livros do Brasil De me seguir em todas as redes sociais Tudo é Bibi Tato Twitter, Facebook e Instagram Principalmente, mano Me segue no Instagram E não esqueça também Que eu fui indicado Meus premios aqui em 2018 Em duas categorias Canal do YouTube favorito E gamer do ano Me sigam Me botem nas duas, mano As duas do link Tá aí na descrição Pra vocês votarem Ou podem votar pelo Twitter também Usando as hashtags MPN Bibi Tato E Bibi Tato Gamer Fechou? É isso Um beijo Para todos os tatinhos E tatinhas do canal E falam Tchau E aí, gostou do vídeo? Não saiba aqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos Que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau